Bem, vou fazer outro bloco agora, certo? Os treinos dele. Esse é Dobby, aqui na vaga no R7, no SRD. E a gente vai fazer o que a proprietária está me pedindo agora para fazer. A troca da caça de um objeto por outro. Como ele tem dificuldade de fazer o retrieve, que ela quer que faça, ele vir para você e soltar as coisas, Dobby! Então eu lanço um brinquedo, quando ele vir, eu troco por outro. Depois que ele soltar, certo? Vamos lá. Aqui a bola, vou lançar. De borracha, Dobby, príncipe. O quarto dele lá, ó. O outro príncipe está na minha mão. Quando ele largar, eu lanço o outro. Certo? Está deitona, vou esperar. Largo, ó. Dobby, brinco. Espero novamente. Mostra-lhe o outro objeto de caça. Na mão, certo? Quando ele largar, eu jogo o outro. E assim, sucessivamente. Dobby. A bola. Brinco. Foi. Já pega esse daqui, ó. É um pedaço de borracha. Era uma bola que ele destruiu. Como ele gosta dos dois, fica mais fácil. Largou. Já largou a bola aqui. Dobby, brinco. Tocou com a bolinha já. Dobby. Espera ele largar, certo? Fizeram a vontade. Fizeram a parceria. Dobby. Deixa ele largar. Tem que abrir, ó. E largou. Brinco. Peguei a bolinha. E já peguei o outro. E assim, eu vou fazer várias vezes, certo? Várias ações. Largou a bola. Dobby. Brinco. Ok. Ok. Brinco. Ele vai brincando com o que o animal gosta, né? Não sou eu que escolhi brinquedos pra ele. Ele que escolhe porque ele acha melhor, certo? Brinco. Dobby. Deixou lá um pedaço da bola. Dobby. Seta. Bora ver se ele senta. Cansou. Não sou eu que escolhi. Pra que ele acha melhor. Agora eu vou fazer a vida. Deixou lá.